Olá, turma! Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para você que chegou agora. Um boa noite bem gostoso. E aí, tudo bom? Vamos lá! Agora nós vamos ter realmente mais um passo a passo aqui no ateliê Cláudia Velasco. Gente, olha só, há muito tempo atrás, há muito tempo não é um ano não, alguns meses, eu fiz um suporte para a gente colocar a garrafa ou qualquer outra coisa que a gente queira dentro da geladeira. Por quê? De uma prateleira para a outra, você bota a garrafa, aí você não pode colocar nada em cima da garrafa. Por quê? Porque cai, né, gente? Então, então eu fiz um suporte. Como a minha geladeira na época era de grade, eu fiz um suporte para grade. Aí postei aquele negócio todo e muita gente, pô, mas a minha geladeira não é de grade, a minha geladeira é de vidro. Aí o que aconteceu? Como vocês sabem, comprei uma geladeira nova. É, pois é. E ela é de vidro. Aí o que eu fui obrigada a fazer? Um outro suporte para colocar dentro da geladeira. Para colocarmos as garrafas. Ou você pode colocar outras coisas também. Por quê? Porque você coloca a garrafa lá penduradinha e sobra o espaço embaixo para você colocar mais coisinhas. Você sabe que a gente gosta de entulhar as coisas, né? Pois é. E eu, como não sou uma boa arrumadeira de geladeira, é que eu vou botando, 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 botando. Depois eu olho para a geladeira e não sei, não tem espaço para nada. É, pois é. Aí o que é que eu faço? Quando eu estou na casa dos meus pais e eu vejo que não tem espaço para nada, eu chamo meu pai. E meu pai organiza direitinho. Aí ele vai lá, arruma tudinho, papapá, vira para mim e fala assim, aí filha, agora dá para botar um boi ou bezerrinho aí dentro. Meu pai fala isso. Quando ele arruma geladeira, geladeira, armário, entendeu? Porque eu sou um desastre para arrumar. Eu tenho que arrumar a casa. Tenho ódio. Testo a fazeres domésticos. Fico muito feliz quem gosta, gente. Tem gente que é de um primor para casa. A minha... Eu faço o básico, sabe, gente? Trivial. Vamos dar. Vamos dar. Isso não interessa a ninguém. Vamos lá. Então, o que acontece? Esse aqui, ó. Eu fiz para a geladeira de grade. Tem o videozinho aí. Vou deixar o videozinho aí já separado na agulha. Como é que faz esse aqui? A base para o outro, que eu já fiz. Cadê o outro aqui? Para esse aqui é a mesma. Só que é diferente, né? Como esse aqui fica preso, ó. A gente coloca assim na grade e prende. Tá? Tanto de um lado quanto do outro. Aí ele fica assim, ó. Presinho na grade. É mais prático, né, gente? Mais rápido também. Mas... Esse aqui também não demora muito, não. Tá? É a mesma... Praticamente a mesma base. Tá? Sendo que... Eu notei que a minha geladeira... Não sei se a sua geladeira é assim. Uma prateleira é diferente de tamanho da outra prateleira. Tá? Então, não faz uma coisa muito grande na extensão, né? Na largura da prateleira. Pode ser que depois você queira mudar de prateleira e não dê. Por quê? Por causa do tamanho também. Tá bom? Então, eu fiz, ó. Tá? Coloquei doisinho aqui, porque ele fecha assim, ó. Isso aqui fica embaixo, né? Do vidro. Né? Aí você vem aqui por cima do vidro e fecha, ó. Não tem bichão de cabeça também não, gente. Né? Vê? Aqui. Ó. Tá vendo? Aí ele fica assim, ó. Na geladeira. E você bota a sua garrafinha aqui. Tá bom? Então, turma, vamos ao passo a passo. Vamos lá, então, ao que precisa pra fazer isso. Tá? Cortei dois tecidos. Tá? Dois tecidos. De 27 por 30. É o tamanho que eu fiz. Quem quiser pode fazer um pouquinho maior, gente. Aí depende da sua geladeira, tá? De 27 por 30. Mas com base nesse aqui, você já pode fazer outros. Peguei duas faixas de um metro. Gente, como é uma tira que vai ficar dentro da geladeira, tá? Não tem problema. Eu saí emendando um monte de pedacinho, ó. Tá? Até fazer um metro. Tá? E ainda tem outra coisa. Vai economizar. Sabe, gente? Vai economizar. Um tá nesse sentido. E o outro tá nesse sentido aqui, ó. Cada um tá num sentido diferente. Entendeu? Mas esquece a cabeça que isso não. Isso é faixa. Tá? Então, eu saí emendando e botei as faixas de 8 de largura. Ó, gente. Tem 8 de largura. O que você vai fazer? Você vai vincar ela no meio. Tá? Direito com direito. Ó. Direito com direito. E vai passar uma costura aqui, ó. Uma costura aqui. E na extensão dele todo. Deixando esse lado de cá aberto. Você vai fazer isso nas duas faixas. Tá? Depois, nós vamos desvirar. Vamos lá. Você fez as duas faixinhas, né? Dobrou, vincou, tudo direitinho. Costurou. Tá? Fechou um dos lados. Agora, o que você vai fazer? Você vai virar. Tá? Ó. Gente, isso aqui é virador de boneca. É. Eu comprei pra ficar virando as coisas. Ó. Como é que você faz? Até o final. Cortar as sarrinhas aqui. Tá aqui também a biquinha, ó. Agora, você pega aqui, ó. Enfia. Ó. Ó. Viu? E puxa. Moleza, né? Eita, facilidade. Gente, isso aqui você pode fazer com cano em casa, ó. Precisa comprar, não. Cano, um palitinho mais grosso de churrasco. Ou aqueles palitinhos de você botar em imóvel. Compra na serralheria. E faz, ó. Tá? Você pode fazer de várias larguras. Ok? Ó. Depois que você desvirou, tá? Você vai passar ele, tá? Ó. Passadinho. E vai vincar de novo no meio. Ó. E agora, você vai fazer uma costura. Tanto desse lado daqui, gente. Ó. Tá? Desse lado aqui, que é pra fechar. Ó. Tá aberto aqui, né? Você vai passar uma costura desse lado aqui. Quando chegar cá embaixo. Ó. Tá embaixo. Aí, você vai fechar aqui. E vai passar uma costura do outro lado. Pra ficar assim, ó. Tá? Ó. Uma costurinha de um lado, uma costurinha do outro. Ok? Aí, depois que você fez isso, vamos colocar aqui a manta. Gente, vocês podem trabalhar com a manta R1 ou R2. Se vocês tiverem R2, é melhor. Tá? Porque aí você já fixa diretamente dos dois lados. Como eu só tenho a R1... Não, acho que eu tenho a R2. Vou fazer com a R2. Ó. Cortei a manta, tá? Essa R2. Porque ela tem cola dos dois lados, tá? Gente. Por isso que ela é chamada de R2. Resinada dos dois lados. Tá? Ó. Aqui. Vamos lá. Vamos pregar um lado primeiro. Tá? Aí a gente apara a manta. Porque você sabe que a manta tem sempre que cortar um pouquinho maior. Tá? 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 Gente, esqueci de marcar o meio. Mas vocês sabem marcar o meio, né? Ó. Virou aqui. Ó. E marca o meio. Tanto de um lado quanto do outro. Ó. Vinha cor. Aí você vem e marca o meio assim também, ó. Pra cima e pra baixo, ó. Você pode chegar aqui com o ferro, ó. E dar uma passadinha pra cima. Ó. Você marcar direitinho. Vincou. Agora aqui, ó. Mesma coisa, ó. Ó. Tá? Tá? Prontinho direitinho, gente. Agora vamos colocar a outra parte aqui, ó. Fazendo um sanduíche. Ó. Porque nós vamos quiltar isso aqui. Pra firmar, ó. A manta aqui. Já tá marcadinho aqui, ó. Eu posso pegar esse aqui. E simplesmente fazer as linhas, ó. Agora com a canetinha que apaga, tá, gente? Ó. Essazinha aqui também apaga, gente. Essazinha aqui é vendida em qualquer casa, olha. Ela é piloto. A fashion. Tá? Ela diz que ela tem uma borracha pra apagar. Mas ela não diz que é pra ferro. Tá? Mas ela funciona bem. É só você passar e passar o ferro que ela sai. E ela é muito mais barata. Ela é na faixa de nove reais. E tem várias cores. Tá? Ó. Vamos fazer aqui de cinco e cinco. Marcação. Meio, ó. A gente marcou o meio. A mesma coisa, ó. Assim pra um lado, assim pro outro. Ó. Agora com a linhazinha de bordar, com o ponto reto, a gente passa em cima da linha, tá? Ó. Passadinho de um lado, do outro, tá? Todas as duas feitas. Tá? As duas tirinhas já estão feitas. Aqui já passei. Já aqui eu pei tudo direitinho, tá? Passei o zig-zag aqui nas pontas, tá, gente? Quando ficar soltando, tá? Os fiapinhos, tá? Vocês sabem que eu gosto de fazer isso. Vê quando eu esqueço. Mas normalmente eu faço. Tá? Esses pelinhos, essas linhazinhas que estão aqui, tem problema não. Agora, viés. Gente, já falei pra vocês. Quem souber fazer canto mitrado, faz o canto mitrado. Quem não souber, faz aquele tradicional, ó. Faz um acabamentinho aqui na ponta, chega aqui direitinho, ó. E passa até aqui, tá? Não precisa fazer acabamento aqui, porque você vai fazer o acabamento nessa parte aqui, ó. Aí vem aqui, ó. E faz até aqui. Cortou, faz a pontinha de novo. E vem pra cá, ó. Tá? Até finalizar. Quem não souber, quem souber fazer canto mitrado, faz o cantinho mitrado, tá? Esse aqui eu fiz, ó. Tá? Os cantinhos mitradinhos. Não dá pra ver, não. Mas tá feito o cantinho mitrado, tá? Então, vou passar aqui o viés e já volto. Ó. Passadinho. Tá? Agora nós vamos pegar o meio aqui, ó. O meio. Com o meio daqui, que já tá marcado, né? Porque a gente fez o quilte, né? Já tá marcado. E vamos prender ele aqui, ó. Prende ele todinho aqui. Você vai fazer a mesma coisa que você fizer desse lado aqui. Você vai fazer do outro. Tá? Ó. Você vai prender ele aqui. Ó. Prendeu, né? Passa uma costurinha aqui. Depois você vai virar ele aqui, ó. Ó. Tá? Não precisou passar outra costura aqui em cima, tá? Que esse aqui ficou bem firme, tá? Se vocês quiserem passar, tudo bem. Mas não tem necessidade, não. É só precaução mesmo. Ok? Coloquei minha etiqueta. Ó. Tá? Então, ó. Prontinho. O que que falta agora? Nós vamos colocar aqui o tic-tac. Tá? Aqui, ó. Tic-taczinho. Quem quiser pode colocar velcro, gente. Tem problema não, tá? Só que eu acho que velcro suja muito. Né? Então, eu prefiro colocar o tic-tac. Eu vou... A pontinha, eu vou colocar o tic-tac. Aqui eu tô colocando pequenininho. Ó. Pronto. Agora, temos que ir lá na geladeira. Pra ver qual é a distância que nós vamos colocar. Tá bom? Já calculou aonde que é o pequeno? O prendedor? Ó. Agora, pra prender esse de cá, tá? É só ir até aqui e marcar, ó. Esticar a parte de baixo e simplesmente marcar. Ó. E fica certinho. Ok? Pronto. Aí, ó. Certo? Igualzinho de cá. Agora, eu vou botar na geladeira. Pra vocês poderem ver como é que ficou. Tá? Aí, turma. Esse aqui é a minha geladeira por fora, tá? Eu fiz esse pegadorzinho. Quem tiver interesse em aprender, é só ir lá nos meus vídeos que vocês vão achar, tá? Aqui, ó. Ó o suporte como é que ficou. Tá? Isso aqui é uma água de coco, tá? Embaixo tem uma outra vasilha, tá? Não afeta em nada, ó. Tá? Aqui, ó. Garrafinha de Coca-Cola. Essa aqui é uma garrafinha de 600, mas você pode botar até de 2 litros aqui. Não tem problema nenhum. E pra vocês verem, ó. Cabe outra coisa embaixo. Tá bem? Então, você ganha um espaço, ó. Muito bom na sua geladeira. Ok? Mais um papo terminado. Pessoal que tinha geladeira com vidro, agora pode colocar seu refrigerante. Pode colocar outras coisas também aqui, gente. Não só refrigerante, não. Tá? Se vocês gostaram, dá like, like, like. Muito like, gente. Dá mais like aí pra mim. Tá bom? Compartilhe. Tem gente aí que tá precisando de espaço na geladeira porque não tem um pai pra organizar. É botar uma vaca no bezerrinho lá dentro. Tá? Então, compartilhem bastante. Aí em cima, eu vou deixar o papo desse aqui. Tá? Pra vocês verem. Quem tem a geladeira com grade. Tá bom? É... Tá? No meu canal. Pra vocês me acompanharem. Não deixem de compartilhar quando vocês se inscreverem. Tá bom? Por quê? Porque o nomezinho de vocês aparece pra mim. Tá bom? E outra coisa muito importante. Muito importante. Toquem isso. Por quê? Porque o sininho, quando vocês marcam lá, significa que vocês querem receber tudo que eu posto. Tá? Aí, o YouTube já manda pra vocês. Tá bom? Era só isso por hoje. Vamos ver qual vai ser o próximo papinho. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo. Um beijo. Um beijo. No coraçãozinho. E pra vocês. Fui. Legenda Adriana Zanotto